Eu sou o Chima Alta, sou felicidade, vou balançar toda cidade, eu gosto assim. Vamos nessa Tijuca, agora é pra valer, segura, doce! Vamos vibrar meu bobão, a rede vai balançar, sou Vasco da Gama, meu bem, campeão de terra e mar. Vamos vibrar meu bobão, a rede vai balançar, sou Vasco da Gama, meu bem, campeão de terra e mar. Através da mão divina, amor, naveguei, o meu sonho de menino, fiz assim o meu destino, Portugal e toda Europa encantei. Eu naveguei, naveguei, e novos povos encontrei, por tempestades e lendas, eu passei, pra um almirante a coragem é lei. Por tantos mares viajei, na Índia eu então cheguei. Vem o progresso, nessa aventura, descoberta de culturas. É nessa onda que eu vou, o povo vai recortar, vem pra unidos, na Tijuca festejar. É nessa onda que eu vou, o povo vai recortar, vem pra unidos, na Tijuca festejar. Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão, eu sou, eu sou, eu sou, sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão. Quando entra no gramado, me alucina, esse filme da colina, centenário de paixão. Estrela, no céu a brilhar, que faz essa galera delirar. Vamos livrar meu povo, eco, eco, a rede vai balançar, vai balançar. Sou Vasco da Gama, meu bem, campeão de terra e mar. Vamos livrar meu povo, eco, eco, a rede vai balançar, vai balançar. Sou Vasco da Gama, meu bem, campeão de terra e mar. Através aonde eu vim namor Naveguei, naveguei Com meus sonhos femininos, fiz assim o meu destino Portugal e toda a Europa encantei Naveguei, de novos povos encontrei Com tempestades e vendas Eu passei, pra um almirante atorarei Por tantos mares viajei Na Índia eu então cheguei Vem o progresso, e nessa aventura Descobertas e culturas É nessa onda que o povo vai recortar Vem com o lindos, mas deixa o capetejar É nessa onda que o povo vai recortar Vem com o lindos, Brasil, Jardim do meu rio Vigo de Jardim do brasileiro Meu irmão, eu sou o Brasil São pastos da gama Tantas vezes campeão Quando entra no canal, no neto em cima Eu sinto vida bonita Centenário de paixão Estrela no céu a brilhar Que faz essa galera delirar Vamos vibrar meu popom É go, 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 é que ia balançar Vai balançar Sou Vasco da Gama, meu bem Campeão de terra e mar Vamos livrar meu povão É bom, é bom A gente vai balançar Vai balançar Sou Vasco da Gama, meu bem Campeão de terra e mar É bom, é bom A naverna do nível do amor Na ver Eu não peguei O meu sonho de menino Quis assim o meu destino Portugal e toda a Europa Encantei Juntei Naveguei E novos fogos encontrei Por tempestades e lendas Eu passei Pra uma almirante a coragem Tantos mares Tantos mares que achei Na Índia Na Índia não então cheguei Vem, vem, vem Vem progresso Nessa aventura Descoberta De gordura É nessa onda que o povo O povo vai recortar Vem, vem, tá unidos A gente nunca festejar É nessa onda que o povo O povo vai recortar Vem, vem, tá unidos Vem, 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 vem Obrigado.